Boa noite, gente, sejam bem-vindos e bem-vindas ao 04 CineClube. Hoje inauguramos um novo formato, com transmissão em tempo real, o debate da continuidade à mostra Voz e a Escuta, na rara descrença, e aproveito para apresentar aqui os curadores do CineClube. André Berzaghi. E aí, galera? Lauren Matiasi Dili. Oi, gente, tudo bem? E Rubens Fabrício Anzolin. Boa noite, gente, prazer, obrigado pela presença, obrigado, Ismael. Vou falar um pouquinho aqui da natureza da mostra. Basicamente, o 04 CineClube, ele é um projeto de extensão tocado, sobretudo, pelos alunos de cinema e audiovisual da Universidade Federal de Pelotas, o FITEL. E a mostra em questão, ela se propõe a refletir a figura do narrador no cinema brasileiro. E a gente está fazendo um recorte que é composto por dois filmes, de longa-metragem, nessa sessão, que trazem as memórias escritas para a composição de seus imaginários. Os filmes debatidos hoje são Arábia, de Afonso Schoer e João Dumas, de 2017, e São Bernardo, de Leon Richman, de 1972. O convidado de hoje é bastante especial, é alguém cujo trabalho me fez estar aqui dando aula de cinema e trabalhando especialmente com cinema brasileiro. Temos a presença do professor Ismael Xavier, da USP. Ismael, a gente te agradece por estar aqui conosco. e, enfim, fique à vontade para comentar sobre os filmes e uma situação inenarrável para o curso, te ter aqui conosco hoje, e acredito que a troca vai ser bastante rica. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para essa conversa sobre dois filmes de que eu gosto muito, são filmes que eu considero muito importantes dentro da filmografia do cinema brasileiro, e que ambos trabalham tanto do ponto de vista da escolha dos minhastas quanto do universo dentro do qual a experiência se dá. Está em pauta, no caso mais específico do Arábia, o mundo do trabalho. O protagonista é um trabalhador, é o cristiano, e é um filme que apresenta de uma forma que dialoga com o São Bernardo, daí acredito vocês terem pensado nessa conversa sobre os dois juntos. É o fato seguinte, o São Bernardo é um romance do Graciliano Ramos, dos anos culta, e que se apresenta com um desafio muito grande logo na escolha que o Graciliano Ramos fez de montar a narração desse romance. Todo romance, uma das escolhas fundamentais da parte do escritor ou da escritora é escolher quem narra. pode ser alguém que nunca aparece na história, está fora do mundo narrado, fora daquela ficção que está sendo desenvolvida para o leitor, e ele tem todos os poderes de conhecimento quando ele está contando sua história. Ele é capaz de descrever o pensamento de um personagem, ele é capaz de entrar na vida interior dos personagens, ele é capaz de... Enfim, ele sabe tudo e ele se dá o direito de usar mais diversos canais e as mais diversas formas de narrar com esse passeio que ele pode fazer. E um caso oposto, que é o... Há uma série de gradações nesse processo, não cabe aqui a gente comentar, mas o caso oposto é aquele no qual o escritor escolhe e uma personagem vai narrar a história. Existe uma figura que pertence ao mundo em que tudo vai se passar, que é um personagem entre outros, e ele é o narrador da história. Ele pode ser um observador, nem sempre ele é o... Então, há casos, por exemplo, do Thomas Mann, o Morto em Veneza, que ele tem um tipo de narrador que não é o personagem, mas é alguém que estabelece essa relação com o personagem. O narrador do romance ou quem conta a história de um filme e fala eu estou contando para vocês, etc., nem sempre é o protagonista. No caso do São Bernardo, o Graciliano escolhe o protagonista. Paulo Honório é o fazendeiro ambicioso que tem todo um processo muito... de muito empenho no sentido de ir ganhando posses, ele é um grande acumulador de posses que ele vai conseguindo por diversos caminhos, nem sempre caminhos lá muito honestos, até que ele consegue chegar ao ponto em que ele está com dinheiro para comprar uma fazenda chamada São Bernardo, que dá título ao romance. O que é importante no caso é o fato de que quando o Graciliano inventa que quem vai narrar é o Paulo Honório, como que esse Paulo Honório que nunca escreveu, que é um fazendeiro que a gente vai ver por toda a ação dele ao longo do filme, a maneira como ele conversa com as pessoas, não é uma pessoa de grande leitura, nada disso, muito longe, está longe de ser um intelectual, está longe de ser uma figura que tenha o hábito de estabelecer reflexões lá muito sofisticadas, vamos dizer, ou mesmo anotar coisas, e ele inclusive começa, o livro e o Leon Richman aceitam esse desafio, porque quando o cineasta adapta um romance, ele não precisa necessariamente compor o romance dentro da mesma forma, desculpa, o seu filme, dentro da mesma forma que o romancista o faz, ele pode mudar quem narra a história, então, no caso, o Leon poderia ter alterado, poderia ter contado a mesma história, com os mesmos personagens, mas no seu filme, não trazendo a figura do Paulo Honório como o mediador, que nos traz as experiências todas que nós vamos seguir. E, nesse sentido, o Otton Bastos, que faz o papel do Paulo Honório, um extraordinário ator, ele vai cumprir esse papel de ser aquele que nos conta a história. Então, o o Leon Richman, ele cria, logo na primeira cena, uma situação na qual o Paulo Honório está na casa da sua fazenda, ampla, numa mesa muito ampla, ele está na cabeceira da mesa e ele está se colocando como quem vai escrever. E aí, ele começa a narrar a história. Então, o começo da escrita dele, ali sentado e sendo visto por nós, a câmera o focalizando para nós, no momento em que ele começa a narrar essa história e que ele faz a observação, que ele não escreve, que ele não está habituado com aquilo, mas que ele vai dar um jeito para ver se consegue dar conta desta tarefa que ele próprio se deu. Por que ele está escrevendo? Porque ele tem um motivo muito forte, que é depois de toda a sua ascensão e de todo o aspecto, digamos assim, vitorioso, positivo da sua carreira no plano econômico, no plano da aquisição de posses, virar um fazendeiro rico, ele, em um determinado momento, se casa com Madalena, que é uma jovem que é professora da escola na região e que é uma moça que tem uma sensibilidade muito diferente da dele e tem também uma formação cultural também mais ampla. e nesse momento em que eles se casam vão viver juntos vai haver dificuldades, etc., e há um momento muito forte de crise em que... Bom, eu estou contando toda a história de São Bernardo, desculpem, eu vou ter aquilo que hoje se chama de spoilers, aquele momento em que a Madalena se suicida depois de uma grande crise de relação com ele. E é o suicídio de Madalena que é o elemento motivador desta aventura do Paulo honório no sentido de narrar, no sentido de escrever. Então, a gente tem esse aspecto que é bastante comum, que é a ideia de que alguém que não está habituado à escrita pode passar a escrever e alguém que tem uma crise muito forte, que tem um aspecto afetivo, que tem um aspecto outro da vida, das dificuldades, etc. Então, ele tem uma motivação para se tornar escritor. Nós vamos ver que, no caso do Cristiano, que tem um trajeto completamente oposto ao do Paulo Honório, porque Paulo Honório, digamos, no início muito jovem, ele tinha uma situação social, um status social e condições de vida próximas do Cristiano, e ele se vira muito, e tem vários aspectos da vida do Paulo Honório que são também essa de ir em diferentes lugares, andar um pouco pelo mundo tendo trabalhos, e o Cristiano tem esse aspecto, o Cristiano ele migra muito, ele é uma pessoa que não se apresenta, e isso é um mérito do filme, como um operário muito especial, que ganha atenção dos cineastas, porque teria tido algum tipo de atuação, por exemplo, como militante sindical, como militante formador de organização de trabalhadores do campo, ele não é um operário especial no sentido de se trabalhar com a ideia do herói, daquele que tem um destaque, porque ele, por exemplo, para um filme que não tem problema em sê-lo, mas nos filmes que optam por uma postura mais militante, em geral, nós vamos encontrar personagens protagonistas de outro tipo, mas aqui a gente tem uma figura que vai se mostrando excepcional, mas que, desde o início, tem um trajeto de vida bastante modesto, em condições bastante limite, de sobrevivência, tem lá um momento em que ele, com um amigo, ainda nascido em uma cidade, ele tem lá uma questão com drogas, acaba sendo preso, depois ele sai, aí ele toma o pé na estrada e vai tendo uma série de trabalhos mais variados, desde plantações até situações de carregador, de cargas, e mais diversos tipos de trabalho, e em todas as situações a gente vê que ele é uma pessoa muito atenta, muito sensível, e que vai aprendendo e vai fazendo uma reflexão sobre esse aprendizado que a vida vai trazendo. Sempre se preocupa em ter contato maior com pessoas que ele percebe que tem coisas a ensinar, tem uma capacidade de sociabilidade que é, digamos assim, marcada por um certo tipo de camaradagem pessoal, de gostar de música, não é pautada assim, e tem um momento em que tem um trabalhador mais velho que ele encontra em um desses trabalhos que ele fez e que o leva a ouvir histórias de alguém que trabalhou no ABC em São Paulo no final dos anos 70, 80, então acompanhou aquela ascensão do Sindicato dos Trabalhadores de São Bernardo e a figura do Lula que se transformou num líder a ponto de ter toda a carreira que a gente conhece muito bem, com oito anos de presidência, tudo isso. Então, no caso, o Cristiano tem essa posição de narrador e a gente se pergunta mas por que o Cristiano passou a ter essa atitude? Qual foi a razão que levou o Cristiano a escrever? A gente vai ter dois pontos. O primeiro é que numa das fábricas pelas quais ele passa tem lá o chamado Teatro da Fábrica, que é organizado lá pelos trabalhadores e por algumas pessoas da própria empresa e aí ele vai se envolver nessa experiência e vai se envolver com essa questão de dar maior expressão àquilo que ele sente e aquilo que ele foi aprendendo ao longo da sua muito rica experiência de mundo. a partir dessa condição de trabalhador em diferentes lugares porque ele sempre ele como ele é muito muito coerente ele não é uma pessoa que aceite né situações de dominação ou de exploração né que ele acha inaceitáveis ele 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 vai embora ele briga tem lá um momento que ele está numa plantação que ele quebra o pau com o dono e tal e se manda e ele tem essa independência pessoal ele vai se mantendo sempre dentro de uma postura de independência agora tem um momento em que né depois dessa experiência do tal teatro da fábrica em que essa questão do representar do escrever do a ideia de de pôr né no papel a sua experiência ele vai ter o caso com a Ana confesso que na minha memória agora esse essa relação com Ana tem tem uma conexão com esse momento aí do teatro de fábrica agora como eu disse pra vocês eu vi o filme a última vez quando eu tive um debate até com o João e com o Afonso aqui em São Paulo foi em 18 e e eu tem uns detalhinhos assim que pode me desculpem se eu der uma atropeladinha aqui mas não é essencial o importante é que surge na vida dele a Ana que é uma namorada que com quem ele tem um momento de de convívio bastante positivo digamos é uma relação ótima eles estão muito bem e dentro desse processo ao momento que ela fica grávida e depois ela perde o filho né e aí isso não quis ser às vezes a causa da separação mas enfim a vida deles começa a ter alguns problemas e ele acaba se separando da Ana e continuando a sua vida nômade digamos assim e é o momento em que ele vai acabar chegando a ouro preto vejam bem ele começa a ganhar maior impulso nesse gesto descrito depois dessa convivência depois desse caso dele com a Ana depois dessa relação forte né que gerou depois no final né o sofrimento gerou uma necessidade de equacionar enfim né esses dados da vida e a gente percebe muito claro que o filme é muito coerente num ponto porque eles trocam cartas e ela dada a formação que ela tem e o tipo de personalidade que dentro do período em que ela está dentro do filme isso fica muito claro ela é muito mais se expressa muito melhor que ele naquele momento em que eles estão nesse nesse balanço assim da relação e já estão separados distantes e aí a gente percebe que é a partir dessa situação que não é exatamente a mesma do Paulo Honorio mas é a partir dessa situação que ele tem um motivo maior para dar conta da sua experiência né quer dizer então tem um aspecto importante né que é a relação entre sofrimento e a maior o maior empenho no universo da vida cultural quer dizer isso é um aspecto importante né como não é raro pelo contrário que há o engajamento no universo em que a pessoa busca a expressão através da arte através da escrita através do cinema tendo como um dos pontos não estou dizendo que isso é necessário que esteja ocorrendo mas pode haver e um dos pontos frequentes é esse senso de uma crise isso dá um e aí e é curioso porque apesar da Ana estar na origem né da escrita ele a gente vai já estar ouvindo o Cristiano logo depois da da sequência de abertura né sequência de abertura ele já está lá em Ouro Preto está naquela fábrica que tem né um perfil tecnológico e um perfil de grande capital envolvido e um perfil de grande contingente de operários e um perfil de 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 massacre né do trabalhador nessas situações em que ele está cercado né por um 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 campo de 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 máquinas e de lá tem uma fabricação em col que chama tem a ver com álcool uma coisa assim então tem muito coisas relacionadas com fornalhas com e é nesse momento né que que a gente vai ter a situação dele no trabalho né tendo né um um desmaio né estudo que eu estou contando de forma assim linear começo, meio e fim no filme é não é assim que aparece né não é como lá o o Paulo Honório lá no São Bernardo que chega e diz olha eu vou escrever viu e vou escrever e vocês vão ver que apesar de eu não ser escritor eu acho que eu de um modo ou de outro que eu tenho a dizer é uma coisa que me motiva e eu vou eu vou escrever né e acredito que na medida em que eu estou super disposto a me expressar eu vou conseguir mesmo como ele diz naquele tipo de fala que a gente vê muito assim de maneira brincadeira brincalhona que é das mal traçadas linhas é um é um chavão de modéstia mas no caso dele não ele nem usa essa esta frase né mas é assim agora o caso do do cristiano a gente a gente vai entrar em contato com o cristiano no início do filme depois de termos contato com uma família né que tem uma mulher que é enfermeira da fábrica porque essa fábrica ocupa ali toda uma região ali de ouro preto e ela domina a vida na vida de todos ali né todo mundo mora por ali os operários tudo quiser tem toda uma vida social em torno desse trabalho na fábrica né dada a dimensão dessa fábrica né e primeira coisa que surpreende muita gente é que a maioria das pessoas tem uma visão de ouro preto como a cidade histórica né que é fundamental na história do Brasil e que está muito relacionada com montanhas com mineração com tudo aquilo que definiu né todo um largo período da história brasileira desde o período colonial então o que é interessante aqui é o o fato de de no filme é a indústria que é o ponto final da da carreira de trabalhador do Cristiano ele e é na indústria que ele tem o seu colapso e enfim no começo do filme a gente tem de imediato a apresentação do local e tem a figura do André que é um adolescente jovem ou talvez um pouco mais 20 anos e que é irmão da enfermeira e posso estar errando aqui mas acho que é irmão sim não é filho e e há um momento em que eles dão carona para o Cristiano anterior a esse momento do desmaio e tal e aí a gente vê uma figura meio depressiva meio que não está bem e passam algumas cenas e tal numa sequência logo posterior vai vir a notícia de que ele teve um desmaio muito forte muito pesado e eles vão a irmã dele vai lá para o hospital para cuidar etc e ele André vai até a casa do Cristiano e lá ele ele encontra um caderno que é esse caderno que na abertura do filme já está com ampla expressão das experiências do Cristiano e com o processo que dá conta de sua vida desde aquele momento que ele teve a primeira prisão e viveu um pouco viveu a questão da camaradagem depois ele depois é um dos motivos também que quando ele sai ele ele vai embora da cidade onde ele mora e a gente está com o texto pronto é o livro digamos assim são as memórias do Cristiano né que estão ali depositadas e o André fica muito curioso e enfim resolve ler e é a leitura do André que serve de mediação para nós seguirmos né essas recordações do Cristiano então vocês veem como é diferente a forma como é apresentado o narrador isso tem a ver também com o fato de que filme não é romance e o cinema tem uma estrutura completamente diferente em vários aspectos em relação à estrutura de um romance e essa questão do narrar é bem diferente então eu vou dar um exemplo agora se eu estou lendo o São Bernardo tudo que vai chegar a mim como leitor é de responsabilidade do Paulo Honório como narrador de tudo tudo Paulo Honório não pode se colocar naquele que sabe tudo naquele que é capaz de chegar e falar aquele momento ele pode supor eu acho que ele estava pensando isso mas ele não tem o acesso à vida interior das personagens outras então tudo vem do Paulo Honório aqui no caso como na abertura ainda não havia essa mediação do Cristiano o Cristiano vai vir para mediar toda a história depois a partir da leitura do André nós somos o André lendo mas o Cristiano é responsável por aquilo que está no filme que é a sua história então a gente vai voltar no tempo tem o famoso flashback de cinema como nos romances também tem e a gente vai acompanhar toda a história dele até chegar ali em Ouro Preto o que é importante é que nessa narração é usado um mecanismo que o cinema tem como recurso que é fazer a voz de quem está narrando aparecer como a gente diz uma voz over quer dizer ela está fora do espaço da cena é uma fala que não vem da cena não vem de um personagem que está ali visível é uma fala que vem de um narrador que está fora da cena então a narração no cinema quando ela é em primeira pessoa ela apresenta um texto que é aquele que corresponde à fala do personagem narrador e esta fala vem para a gente em voz over quer dizer como a gente diz over no sentido que ela está acima ela está em outro tempo em outro espaço sendo de personagem não é do narrador fictício ali no caso aí junto com isso a gente vai ter a vivência dele que a gente está vendo as cenas visualmente apresentam um mundo que tem a ver com a narração mas não não são reduzidas ou redutíveis a narração elas têm uma configuração própria é o mesmo que o mesmo caso no romance do do quando o Leon fez o filme o Leon tem a voz do Paulo Honório tem o Paulo Honório em cena como a gente também tem o Cristiano em cena e a gente tem a imagem do filme e nem sempre a imagem está totalmente ajustada à fala às vezes há momentos de tensão a fala diz uma coisa a gente percebe na imagem que não é bem assim né no caso do Arábia eu não teria pontos claros em que isso acontece mas há casos de romances em que isso de filmes ou porque são adaptação de romance em primeira pessoa ou porque são situações como a desse filme o filme Arábia não é uma adaptação do texto do Cristiano, pelo contrário o filme Arábia é que inventa essa narração do Cristiano os co-rateristas e co-diretores, o João e o Afonso eles é que criaram inclusive o texto que vai ser dito pelo Cristiano naquilo que a gente chama de voz ouver o que é importante nesse processo é que nós temos vou entrar mais um pouco assim, comentário sobre nós temos um um processo muito interessante de estabelecer né a vida, como eu disse lá no início de alguém que é uma figura que não é um herói no sentido de que alguém que teve algum tipo de ação que teve consequências muito grandes que influenciou muito as pessoas que estabeleceu uma liderança né dentro do do grupo social no qual ele esteve sempre envolvido não é alguém que fez alguma coisa muito especial no seu trabalho ou em outros aspectos da vida ele é uma pessoa que se dá né a ver dentro né do espaço em que ele se move que é o do trabalho sempre com amigos na esfera do trabalho tem uma relação extraordinária que eu acredito que não lembro de filme que tenha conseguido nos trazer esse tipo de convivência na camaradagem de conversas entre pessoas que tem o mesmo tipo de trabalho que vivem em condições duras de vida e não só falam sobre isso mas falam também de coisas que que são interesses né e tem momentos de lazer no sentido pleno da palavra ou seja o Cristiano é uma figura é um personagem extremamente eu diria complexo né ele não é achatado não ele é esse herói ele tem essa particularidade que o caracterizou ele deixou este legado não, não, não tem isso né o Cristiano é uma figura que é tratada poeticamente é uma figura muito sensível o texto aí que tá o texto escrito pelos responsáveis pelo filme que que dão conta daquilo desculpa desculpa aqui aqui o pessoal foi só agora que deu esse problema né alô desculpa vou continuar tá tranquilo então a gente é um processo em que é é é o universo do cotidiano que aparece são as conversas são as diferenças de experiência entre os operários e a maneira como cada um conta a sua história né a maneira como ele passando por diferentes lugares de trabalho seja no plano do campo no sentido clássico das plantações seja em mineração seja em em diferentes trabalhos no outro com questão de transporte levando carga na nos ombros e tem uma conversa extraordinária de um operário mais experiente do que ele e eles ficam trocando as experiências e falando de como né eles avaliam a dificuldade de cada tipo de carga né a um certo tipo de objeto a um certo tipo de 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 produto agrícola se for o caso a um certo tipo de máquina quer dizer o que que é o sentimento que eles têm diante de cada carga que eles têm que que transportar o que que é isso isso é um know-how isso é um saber que nós não temos isso é um saber que se constrói naquela experiência e isso é uma das questões que eu acho fantásticas no Arábia né que é a capacidade de transformar situações cotidianas né que são muitas porque na medida em que ele vai sempre migrando de um lugar para outro ele vai sempre fazendo novas amizades vai sempre tendo novas situações que ele vai viver em diferentes estilos porque o lugar onde ele está é diferente do anterior tal isso tudo é lugar de conversas e de estar juntos cantando e estar juntos trabalhando etc né então é um aspecto muito importante do filme né essa capacidade né de ter essa construção bastante sensível e bastante coerente dessa personagem né eu acho que que não é fácil não não faz concessão a nenhum tipo de chavão em relação a esse universo de vida dentro do qual o protagonista se move e o momento em que há uma questão mais incisiva né referente a a vida dele no trabalho e mais dura e mais e mais repressiva em termos de um sentimento de opressão na atmosfera do trabalho né no lugar de fábrica no lugar e aí a gente tem pra mim a sequência que em que se dramatiza pra valer né a situação do trabalhador ali o cristiano tá completamente oprimido pela fornalha pela temperatura pela condição que oferece esse espaço da da fábrica onde ele tá trabalhando e o que eu acho interessante é que essa opressão se dá exatamente naquilo de mais atualizado em termos de tecnologia é trazido pro filme né não é naquelas formas mais mais tradicionais de trabalho seja na agricultura seja em situações de de vida em cidades que não tem né ainda essa carga da indústria na indústria que a coisa realmente fica insuportável eu acho que o filme consegue nas cenas referentes a esse trabalho dele né na indústria consegue criar um clima muito 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 forte de opressão de mal estar tudo aquilo que na verdade vai fazer a gente entender aquilo que nós já tínhamos visto lá no início do filme que foi ele se sentir mal tem um colapso ali e ser hospitalizado né então o que eu acho que assim pra destacar em relação ao filme é esse aspecto formal da escolha feita que eu acho muito bem feita essa ideia de tomar esta figura e fazer dessa figura um narrador e conseguir um texto extraordinário eu acho que é um texto que tem uma 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 qualidade eu digo literária não no sentido de belas letras literária no sentido de expressividade e de né coerência e de riqueza de situações de vida e de formas com com as quais ele ele procura lidar com isso inclusive o texto dele é extremamente expressivo dentro daquela ideia que é a mesma que o Graciliano enfrentou lá atrás com o Paulo Honório fazer um fazendeiro que não tem nada a ver com o número das letras né escreveu um romance né então com o problema que eu digo que o escritor tem um problema maior aí no caso que é o fato de que o romance é 100% texto então é é um pouco mais complicada a situação em que o texto é tudo que nós temos pela frente no filme não no filme a gente tem a voz desse narrador mas a gente tem junto né mas não bom que a gente tem junto as cenas as situações dele sendo visto por nós né de fora né como a gente diz e ver a relação que aquele texto tem com esta maneira de viver como acontece lá com o Graciliano resolveu bem e o o Leão resolveu muito bem o Leão resolveu magnificamente a questão lá do São Bernardo ele ele dá uma presença muito forte ao texto que é também em voice over que a gente diz quer dizer a voz do Otton Bastos que faz o papel do Paulo Honório aparece ao longo do filme né e aqui a gente tem então um processo muito interessante né de de trabalho com uma sensibilidade que que não é bem aquela sensibilidade criada na vida dos responsáveis pela obra né a distância social e pessoal etc cultural entre o Graciliano e o Paulo Honório e a distância entre né o João e o Afonso do cristiano né distância no sentido digo puramente social de classe não estou falando em termos de de relação humana em relação de ser capaz de se pôr no lugar do outro ser capaz de expressar alguma coisa que poderia estar sendo expressa pelo outro né então eu acho interessante esse desafio que o filme enfrentou e resolveu muito bem muito bem eu só queria então terminar com uma observação né que gerada pelos dois finais final do São Bernardo final do do filme Arábia que no final de São Bernardo há um momento em que o o Paulo Honório depois de depois do suicídio de Magdalena depois de ter feito toda essa recordação ele ele tá assim já pra terminar o seu romance né e vemos de novo aí ele aparece de novo sentado na mesa da fazenda aquela grande mesa da fazenda patriarcal e ele está fazendo a sua última reflexão que é contraposta pelo João Richman ao trabalho dos camponeses que estão lá na fazenda e esse trabalho dos camponeses que estão lá na fazenda é de imagens documentais documentários porque o na época o Leon Richman estava fazendo documentários sobre os cantos do trabalho ele tem documentário sobre isso que é ir para o campo e lá no momento de trabalho agrícola quais são os cantos que ele pôde registrar dos camponeses trabalhando seja na colheita seja no momento da da plantação seja em diferentes situações de trabalho de camponeses nessas fazendas e ele tem um documentário extraordinário sobre isso e o Leon Richman aproveita esse material documental que ele tinha e faz uma montagem que alterna o Paulo Honório sozinho o Paulo Honório está num momento em que está bastante numa depressão muito grande que é o final dessa situação na qual a morte da Magdalena o coloca e ele está num lugar meio escuro e ele está se valendo de uma vela e essa vela vai até o final a câmera vai se aproximando do rosto dele vai fechando ele vai falar do seu próprio rosto ele vai fazer uma autocrítica em relação a ganância dele e ele faz essa metáfora eu devo ter mãos enormes ter uma boca enorme tudo o que seria de quem quer agarrar as coisas para ele e ele ao fazer essa espécie de autodescrição simbólica mais relacionada com o aspecto ético dos empenhos dele na vida ele vai vai ficando cada vez mais agachado assim até o ponto em que o Otton Bastos né coloca a cabeça já assim nas mãos e a vela vai e a vela apaga e aqui nós vemos e aí é o final do São Bernardo aqui nós vemos o o cristiano se afastando de todo mundo depois que se deu aquele colapso dele na fábrica depois que ele a gente tem poucos dados a respeito de como que se deu esse período mas enfim há um momento em que a gente vai para o futuro quer dizer a gente chega ao momento do Desmaio que é a abertura do filme a gente teve aquele flashback todo para acompanhar toda a trajetória dele e aí a gente chega no fim temos o o momento em que ele nessa crise forte que ele tem ele se afasta de tudo né e ele está lá também com pequena fica sozinho fica falando ninguém vai me achar e e tem lá uma luzinha ela que 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 está ele vai também só que ele está sozinho no campo ele está num campo aberto completamente afastado de todos e tem essa essa vida que que digamos se apaga e essa enfim a metáfora da vela se apagar não estou dizendo que a metáfora em si seja o grande aspecto não não é como isso está sendo trabalhado no filme da mesma maneira como no São Bernardo quer dizer que teve aquela alternância que foi fundamental e teve a imagem é fundamental e essa imagem não é só a metáfora já gasta da vela que se apaga não 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 mesma coisa acontece é um desafio muito forte é um risco enorme de tudo não falar ih mas que chavão não 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 é esse o sentimento que se tem diante da morte do Paulo diante da morte não diante da depressão do Paulo e aqui agora de novo esse fim do trajeto do cristiano marcado pela solidão total solidão total e que já e dentro de um processo de auto como é que eu diria auto desânimo uma espécie de processo de ir perdendo o elã de vida perdendo o amor pela vida ele vai entrando numa depressão enorme mesmo isso já aconteceu lá dentro da fábrica a gente já viu e ali ele está sozinho dentro desse quadro e claro que eles citaram aí o São Bernardo de maneira direta sabendo disso então eu acho muito importante lembrar mais uma vez o fato de que este filme é uma incursão no cinema brasileiro no mundo do trabalho com uma originalidade com uma riqueza de tratamentos os mais diversos diferentes situações de trabalho de lazer de conversa entre amigos de crise e de sofrimento e de situações de exploração que levam a conflitos tudo isso trabalhado com muita poesia né e acho que nesse sentido cada um no seu estilo porque o filme do Leão é super austero o Leão tem uma das cenas mais bonitas do cinema brasileiro de todos os tempos que é o momento da despedida de nome Madalena Madalena a Madalena anuncia para ele a morte ele não entende eles tem uma cena na capela da fazenda que é extraordinária Isabel Ribeiro Isabel Ribeiro obrigado você ainda não está no clube legal muito bom é bacana o voiceover também né que ninguém está me vendo estou falando exatamente a voiceover é por cima da sua imagem maravilha não obrigado obrigado maravilha é o seguinte você vê a a Isabel Ribeiro tem um trabalho extraordinário e ela é uma extraordinária atriz e o Otton Bastos e ela eles estão na capela ela está lá rezando e de repente entra o Paulo Anório ele se senta perto daí ela vem se senta ao lado dele num clima bastante sombrio assim da capela que tem uma estrutura que não é mesmo para entrar soga eles estão lá e tem uma conversa extraordinária e eles atuam muito bem muito bem que é a forma como ela anuncia o suicídio dela e ele não entende e e ela de muita muita sensibilidade e a Isabel Ribeiro consegue passar toda a força dessa atuação dessa atitude da Madalena e a força dela enquanto alguém que toma essa decisão e há um momento em que ela levanta e diz para ele quanto tempo estão aqui tagarelando eu vou lá para dentro e ela se levanta e fala bem sério para ele eu estive aqui rezando ou seja estive falando só e se despede quando ela sai tem uma porta lá da capela pela qual entra uma nesga de sol nesga que a gente já viu antes porque o o leão prepara a gente para a existência dessa nesga que teve um menino que tentou entrar lá na capela e ele mandou o menino embora e quando ela vai caminhando para se afastar do Paulo Honório em direção à porta ela entra na faixa de luz e parece que ali ela já está como um fantasma impressionante a imagem dela já morta simbolicamente morta é um momento muito bonito muito sutil assim não é eu falando parece que ele faz com muita ênfase isso não 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 é uma coisa muito sutil porque o problema da gente falar dos filmes ou mesmo de romance da arte é que quando a gente fala às vezes a gente simplifica ou dá um tom de que a coisa é muito não 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 é não é assim é com muito com muita descrição e com muita profundidade na situação da cena para falar desse descompasso entre o Paulo Honório e a Amanda Lema e aqui também a gente tem esse momento do Cristiano que é muito bem trabalhado é uma situação muito muito desafiadora em termos de compor né esse final e como tudo ao longo do filme no Arábia né há uma sensibilidade que se expressa na imagem que se expressa na fala se expressa no trabalho do do elenco se expressa nas cenas escolhidas para serem motivo de de apresentação ao longo do trajeto do Cristiano e que nos traz um mundo e nos traz um personagem um personagem que é como dizem o pessoal de literatura eles dividem os personagens que são chatos que são mais superficiais que são personagens que tem uma face só para o espectador e tal e os personagens que eles chamam de redondos né que aqueles que são mais complexos e que apresentam diferentes facetas né do seu viver e do seu pensar e do seu sentir conforme o momento da história e eu acho enfim que o Cristiano é um personagem super esférico super redondo né e que é realmente um personagem que se destaca no quadro geral né do cinema brasileiro contemporâneo especialmente enquanto uma construção do mundo no trabalho tá é mais ou menos então isso que eu queria apresentar para vocês como falei um pouco demais né mas enfim para comparar dois filmes é sempre trabalhoso mesmo para dizer o que que efetivamente né o que faz com que eles dialoguem e esse diálogo seja tão rico como nesse caso obrigado a todos aí pela atenção bom agora vamos abrir o opa agora abre a conversa abriu né Ismael a gente agradece bastante né assim a leitura foi sensacional foi muito rica eu acho que também nos abriu algumas vias para a gente reconfigurar nossa relação com os dois filmes eu acredito que isso vai aparecer no debate né em algum momento as pessoas podem ficar à vontade para comentarem aí no chat aos poucos eu vou levantando essas questões aqui para que o Ismael possa comentá-las queria só falar algumas coisas antes de passar né para a equipe de curadoria a primeira delas é essa tentativa de aproximação de dois filmes feitos em épocas diferentes né um feito nos anos 70 que se passa nos anos 30 e outro lançado em 2017 mas que cobre 10 anos da formação desse personagem da relação dele com o trabalho com a escrita com a arte com umas relações amorosas e por aí vai bom e existe lá no começo do São Bernardo uma belíssima pista para a gente tentar aproximar esses dois filmes lá nos créditos iniciais a gente tem aquela nota lá acho que 5 mil réis em que temos a imagem que representa que simboliza indústria comércio e agricultura e se a gente for pensar né nesses dois filmes em perspectiva de alguma maneira eles conseguem fazer essa passagem pelos três râbitos cada uma de sua maneira com gradações distintas obviamente e a tentativa de aproximação de filmes feitos na ditadura e filmes feitos mais recentemente também tem a ver com uma banalização do discurso a favor da repressão e esses dois filmes especialmente eles fazem ou um contraponto à repressão no caso do do São Bernardo um contraponto à narração que traz essa ideia repressora essa ideia de esmagamento dos outros dos trabalhadores da cônjuge e no caso do Arábia uma né uma movimentação oposta que é o de desde que a consciência do trabalhador é tomada a repressão ela é completamente né rejeitada em todas as instâncias possíveis então assim é um exercício sempre delicado a gente tentar aproximar filmes feitos em épocas bem diferentes mas eu acho que existe também uma plausibilidade muito grande nessa tentativa nossa e a partir de agora a gente segue aqui o baile pra tentar pensar em conjunto é vou passar primeiro perdão eu queria comentar o seu comentário porque tem uma coisa desculpa que tem diretamente a ver com uma coisa que eu já já fiz e que acho que você pegou muito bem essa história da nota no início do São Bernardo tem um texto publicado isso lá nos anos 90 sobre o São Bernardo e que essa questão da nota ela como é uma nota dos anos 30 em mil réis ela tem todos os informes relativos ao valor da nota e tem umas alegorias de umas figuras femininas que compõem aquela nota e essas figuras femininas que compõem aquela nota elas estão dentro do dinheiro elas estão colocadas num momento em que elas estão totalmente inseridas na estrutura daquilo que é o grande símbolo do capital e então a gente vai acompanhar um filme na qual a gente vai ver as mulheres sendo exatamente aquilo que o filme traz logo na apresentação a grande metáfora você lembrou bem a grande metáfora dessa questão do símbolo do capital inscrever o mundo das mulheres inscrever as figuras femininas eu acho que é bastante sintomático como abertura do filme e é um exemplo de como embora adaptando um romance ele está dando um recado antes do romance aparecer na tela pela voz do Atom Bass quer dizer é uma invenção do Leon e uma invenção extraordinária que marca como o cineasta que sabe trabalhar com a imagem ele mesmo quando trabalha com o texto que ele está lendo e adaptando no seu filme ele tem um espaço enorme de criação que vai dialogar com o texto e no caso do do Arábia é interessante porque eles são os inventores do texto também mas eles souberam muito bem não fazer com que o fato de ter inventado aquele texto fazer com que as cenas e os comportamentos das personagens e tudo mais fique aprisionado no texto pelo contrário isso que eu acho que é a questão o filme tem que fazer justamente isso a presença do texto e das cenas e das personagens suas imagens tudo isso tem que exatamente compor mundos que estão interagindo dialogando mas que não tem aquela esquemática situação na qual as cenas ilustram um texto ou vem um texto para explicar as cenas isso não tem com toda a diferença entre os dois casos não tem nem no São Bernardo nem no Arábia isso é importante maravilha e o Leon também tem outras metáforas fabulosas no filme primeiro momento em que Alton Bastos e Isabel Ribeiro estão na casa dela a primeira vez em que o Alton entra dentro daquele espaço a gente tem aquele pássaro afiado no fundo aquele é o destino dela é o futuro da personagem além de tudo quando ele fala tenta convencê-la de vez a casar quando ele percebe que ela que ela está topando quando ele fica animado ele fala assim e tem mais ele começa a falar bem dela tem mais se nós ficarmos juntos quem faz um grande negócio sou eu nesse momento que está expressando a felicidade de estar conseguindo estar com ela quem faz um grande um negócio supimpa ele usa aquele termo quem faz um negócio supimpa sou eu aí é fantástico esse aspecto da fala e a relação com a cena é muito bem lembrado isso aí porque é o que faz a riqueza do cinema nesse ponto impressionante isso eu gosto muito de ver adaptações e eu não sou daqueles que vem com a papo de que isso aí é texto filmado é mais complexo que isso bacana vou passar agora a bola para a Lauren Oi gente tá dando para me ouvir direitinho? tá tá bem então primeiramente queria agradecer de novo a tua presença aqui Ismael com a gente é muito importante presença de todo mundo que está nos acompanhando pelo YouTube continue nos mandando comentários perguntas continue interagindo com a gente que a gente vai se deter a isso depois e queria comentar que eu fiquei pensando muito quando eu reassisti esses filmes agora para o debate em como essa narração que parte desses registros escritos dessas memórias que são construídas diegeticamente por esses personagens como independentemente dos motivos que como Ismael trouxe nessa fala muito bem os motivos que fizeram esses personagens a registrar essas memórias como elas acabam sendo um sinal de existência uma marca de vida dessas pessoas no mundo na trajetória isso me faz lembrar muito de um comentário que me marcou quando a gente debateu com o Afonso Shoa esse ano a gente fez um debate com ele acho que foi o segundo debate da nossa temporada online se não me engano lá em julho que era uma mostra chamada Minas Texas dedicada ao cinema mineiro da última década e aí nessa ocasião a gente conversou sobre sete anos em maio a vizinha do tigre e nessa ocasião surgiu no papo a questão da fogueira assim que é algo que está recorrente assim nos filmes dele e ele falou dessa simbologia que traz uma ancestralidade no diálogo de reunir pessoas em volta da fogueira contar histórias mas também de como isso é um vestígio um sinal de vida que as pessoas deixam que passaram por ali e lembrei muito desses registros escritos que deixam marcas e me chamou muito a atenção que esses filmes no movimento de olhar para esses registros e sobretudo de como esses registros são feitos a escolha desses personagens do que contar do que não contar e como contar isso a partir disso dessa narração que surge a partir desses registros como esses filmes eles também fazem um movimento de olhar para o interior desses personagens olhar para dentro para as suas subjetividades para os seus modos de pensar suas vivências de ver o mundo e como isso acaba também trazendo esse vazio existencial desses personagens desse esse sentimento assim de incompletude mesmo da lembrança e eu lembro muito também como o Didi Huberman traz isso de como representar esse vazio no livro O que Vemos O que Nos Olha e ele traz essa questão de como mostrar isso mas não somente como mostrar mas como trazer isso de uma forma que nos olhe que não seja só nós espectadores olhando para aquilo mas que aquilo nos olhe também nos provoque gere um impacto na gente e me chama muita atenção como esses filmes como a construção fílmica deles e o quanto a narração está presente nisso tem uma importância quanto esses filmes são construídos de uma forma que nos empate eu pelo menos na minha experiência não consigo assistir esses filmes de uma forma passiva há uma uma relação muito forte uma conexão que esses filmes criam então enfim queria saber se tem algo a comentar sobre isso essa foi uma das primeiras impressões que eu tive ao ver recentemente esses filmes para o debate enfim não você tem razão a gente essa ideia de Dilberman essa questão da obra de arte nos olha no sentido que ela estabelece um vetor em direção a nós que mostra muito bem esse vai e vem que é essa nossa relação com a obra de arte quer dizer no sentido da de que a gente também é surpreendido por um olhar e muitas vezes por um olhar que na verdade é induzido pela obra mas na verdade é uma espécie de olhar da gente para si mesmo e muitas vezes no cinema a gente gosta que realmente estejamos numa sala escura porque assim ninguém a gente sempre quando está nesses momentos que a gente se flagra a gente se sente capturado por um tipo de experiência que vem do filme a gente tem a impressão que todo mundo está percebendo que a gente está com algum tipo de reação no rosto na afeição etc então que bom que a sala é escura então isso também acontece com literatura quer dizer é um vai e vem é um diálogo que a gente estabelece e na verdade a gente tem que estar disposto a ser observado também a gente tem que estar disposto a uma experiência em que é importante essa vulnerabilidade a gente não trabalhar num sentido de superioridade em que a gente está vendo obra de arte para nós julgarmos para nós sermos um centro a partir do qual aquela obra vai adquirir valor ou não é um processo de vai e vem porque nós também estamos sendo questionados discutidos isso que é importante na arte essa interação você pode usar essa metáfora nós somos olhados nesse sentido que nós somos colocados diante de uma situação que é reveladora e é claro que isso acontece muito nos debates porque daí é claro que o que é mais fundo nesse processo de ser olhado muitas vezes é claro a maioria do tempo vai ser ou reprimido por quem está expondo a sua relação com o filme ou vai ficar sendo achando que não é o caso mas às vezes realmente isso é um ponto forte da nossa experiência seja de um quadro seja de um filme seja de uma peça de teatro que é muito forte isso também seja enfim romance ou poesia são todas situações de interação que servem de espelho para a gente também você lembrou muito bem muito bem lembrado muito bem explicado desculpa interromper Ismael já chegaram alguns comentários aqui no chat do público que trazem uma relação com o que você e Laura nem falaram primeiro comentário nesse sentido e peço perdão para alterar a ordem aqui da chegada só para facilitar esse diálogo o professor Guilherme Carvalho da Rosa nosso querido Guiga escreveu aqui que a amba essa luz da noite fantasmático pré-moderno da fogueira tudo isso acaba construindo uma relação muito forte com essa imagem que se apaga ele manda um salve professor Ismael logo em seguida Ana Lu Favreto que é nossa ex-aluna nossa egressa escreve aqui dizendo que o Berman utiliza esse termo para se referir também às memórias que duram nas obras em uma perspectiva bergsoniana quando olhamos para Monalisa olhamos também para todos que já miraram a pintura valeu demais Ana Lu quer comentar um pouco a respeito você que citou o Berman não eu acho que é isso aí porque veja bem a a questão a questão da duração ela tem a ver com com um tipo de experiência que não é do tempo cronológico justamente isso quer dizer a questão da duração é uma experiência interior e tem a ver com quando ele cita aí o Bergson é porque a noção de temporalidade fundamental no Bergson é essa da duração que é a dessa experiência interior que é não é medida pelo relógio é fundamental enquanto um processo de acumulação inclusive quando é uma questão puramente individual é um processo mesmo que faz parte do nosso viver e do nosso aprender e do nosso crescer e do nosso esforço no sentido de ampliar de enriquecer a nossa experiência e é quando ele fala ali da questão da obra que a obra traz junto com ela como se a obra tivesse também uma duração no sentido que ela tem uma vida interior que é flagrada por diferentes leituras ao longo do tempo vistos de diferentes modos e a riqueza da obra é essa duração nesse sentido não cronológico bom agora eu queria passar a palavra para o André fica à vontade André oi Ismael tudo bom realmente é um prazer estar podendo falar contigo eu acho que se o Roberto der uma palestrinha dizendo que você foi importante para ser professor eu quero dizer que quando eu passei em cinema eu ganhei meu primeiro livro que é o discurso cinematográfico nem fazia muita ideia esse foi o meu primeiro contato teórico eu acho que agradeceu porque ele realmente abriu a minha cabeça foi importante então é especial para mim estar podendo trocar essa ideia hoje mas enfim indo aos filmes como você bem trouxe ele fala sobre essa questão do trabalho e tem algo que é essa maturidade que o capitalismo espera das pessoas que é mais ou menos você se emprega trabalha vai e compra sua casa enfim seus veículos e tal até que você se casa e tem seu filho você dá uma sequência essa maturidade capitalista que se espera de você e eu acho que de alguma forma esses dois personagens estão ligados a isso porque eles esperam de alguma forma dignificação através do trabalho o personagem do Paulo Honório ele é alguém que quando começa a contar a história dele é a história de como ele conquistou tudo aquilo a partir de CM Hex enquanto que o personagem do Cristiano é alguém que está sempre buscando um trabalho porque ele tenta largar uma certa vida e ele acredita que através disso ele vai encontrar o seu sentido ele tem algo que eu acho muito importante para entender até a história do Cristiano que é o sono ele disse não gente se eu dormir demais eu vejo que eu estou perdendo o tempo então ele precisa estar trabalhando para se entender e daí inclusive eu vou trazer um pouco da ideia que a Lauren falou que olhar você olha para si vê um pouco de si só que esse processo de narração ao se propor olhar que é um processo que se propõe olhar o passado e ao mesmo tempo que escrever você se põe enquanto objeto então é como se eles constituíssem a própria obra de arte deles mesmo então assim eu acho que se o personagem do Paulo Honório por mais que ele narre e fale coisas que se contradizem através da imagem esse filme é constituído a partir da memória dele então assim ele tem total consciência de que ele se contradiz a imagem está ali é como se a consciência dele fosse mostrada ao mesmo tempo que ele não quer admitir ao mesmo tempo que ele sabe o que aconteceu então se ele chega nesse final com uma consciência onde ele tem aquela fala que é muito bem articulada do que é a posição dele é porque esse processo de escrita lhe faz olhar para si como um objeto como algo que reflete e assim a consciência chega eu acho que a mesma coisa acontece com o Cristiano esse processo de escrever ser o autor dessa própria história faz com que ele chegue nessa posição onde ele tem aquela reflexão da fábrica mas eu acho que também se pode chegar a isso porque chega em algum momento em que essa reflexão ela rompe com essa ideia de uma maturidade capitalista porque assim como você disse ele tem aqueles momentos muito em que por exemplo o personagem do Cristiano conversa com as pessoas que ele encontra pelo caminho e eles partilham essas coisas o próprio sono ele fala não porque eu já dormi em chão frio outro fala já dormi em madeirite então é compartilhado essas coisas e quando você compartilha isso você vê pessoas que estão provavelmente muito próximos do que a sua realidade talvez também enxerguem no trabalho uma dignificação de alguma forma né e eu acho que ele só começa a se enxergar de fato como um sujeito quando ele se relaciona com a Sônia né eu acho que é isso Ana Ana desculpa quando ele se relaciona com a Ana que ele começa a ter motivos fora do trabalho né que ele então assim porque quando ele fala no final né eu queria falar pra todo mundo parar esse trabalho eu queria que essas pessoas fossem pra casa e dormisse eu acho que isso é um rompimento muito claro com o que ele vem pensava até então né porque assim ele tem algum motivo a ir pra casa ele tem algo a qual ele entende que a sua vida ela é fora disso né e o mesmo eu acho que se dá através do Paulo Honório em relação a Madalena que é isso assim ele casa com a Madalena como vocês falaram assim é um negócio pra ele né ele tá digamos assim se elevando nessa maturidade capitalista só que evidentemente que ele se apaixona por ela então quando ela se suicida ali isso não é pra nos planos dessa digamos assim então você tem um rompimento que lhe força a questionar totalmente essa consciência então eu acho que esses personagens eles são ao se submeterem à escrita parte dessa relação que eu acho que a obra permite uma obra de arte permite né que é como a Laura já disse assim você tem que olhar pro abismo de você mesmo né e acho que talvez talvez um pouco acho que da gente que estuda arte e tal mas pensar que esse é o papel transformador dela mesmo assim que é você ao se dar esse processo hermenêutico né esse conhecer a si mesmo e a gente talvez às vezes se conhece vendo outras histórias né porque a gente tem momentos de aproximação com elas que esses personagens não podem ser mais o mesmo só que acho que talvez infelizmente no sentido que a gente torcesse pra esses personagens eles chegam a isso de certa forma tarde né que é também comentado por ti que é a Madalena já morreu o Cristiano não pensa numa reconciliação parece impossível entre ele e a Ana e eles estão lá quase como se não tivesse mais escapatória né porque quando o personagem Paulo não aceita não parece que ele vai mudar relações dele de trabalho com seus próprios empregados da mesma forma que a consciência de trabalho do Cristiano também não vai fazer dele alguém digamos militante né porque no começo do filme mesmo há uma reunião a qual ele já não vai que parece ser uma reunião de trabalhadores talvez pra discutir alguma coisa a gente não sabe bem ao certo então existe essa descrença uma desilusão muito forte assim e acho que esses filmes me encantam por isso né por essa prerrogativa onde bota esses personagens a refletirem né acho que de certa forma a gente pensa também vendo esses filmes uma próxima hermenêutica do papel que a gente cumpre quase que sociedade porque hoje em dia é muito difícil fugir do capitalismo ele nos espera algo de certa forma em como a gente validar disso quanto a gente vai esperar que a dignificação do trabalho ou cumprir com o que se espera vai dignificar a gente eu acho que é acho que as principais questões que me vem assim vendo esses filmes assim isso me toca muito assim enfim queria trazer isso concordo com você eu acho que por aí mesmo que que isso se dá e outra coisa que é importante é que o tanto um quanto o outro tem maior condição de enxergar a si mesmo e a tudo que constituiu sua vida e o que as coisas significaram para ele nesse momento né de ter já passado todo um processo de de reflexão colocada na escrita claro que no caso do Paulo Honório é curioso porque tem mais uma sensação de fim né pelo momento e pela fala do que no caso do Arábia né em que você percebe que aquele momento dele que é inclusive posterior a aliás eu tenho uma duvidazinha com relação a cronologia aí sabia eu acho que é importante que o filme não deixa muito claro se aquele momento é o momento em que ele tenha tal síndrome que aí ele vai ser mas que parece que aquele momento é todo construído como se fosse uma coisa no hospital né enquanto que esse momento tem a ver mais com um processo em que não foi de repente que as coisas aconteceram né como aconteceram no início do filme já é uma coisa que é resultado de uma reflexão e de uma decisão lentamente tomada de uma decisão que foi amadurecida né esse é um ponto forte do final do Arábia e que é um num sentido muito forte né esse momento de de solidão e de e já de um pouco de de não não esperança esse que eu acho um ponto que tá muito forte ali é muito dura aquela situação porque é o momento da não esperança né e porque não lhe foi dado nenhuma situação na qual essa essa esse sentimento de esperança pudesse se se fortalecer e chegar a um ponto em que uma dimensão de futuro seja criada na vida dele né ali ele a questão de futuro tá tá já extremamente desvanecida em parte por causa do caso Ana e e muito em parte muito por causa da 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 situação de vida de trabalho né quer dizer ali você tem um uma questão que o filme coloca que é muito interessante quer dizer a a violência do trabalho ela é representada de maneira muito original né e me impressionou demais esse último momento do trabalho que se dá na fábrica né me lembrou em termos de posição assim vocês viram né o o filme do do Eduardo Coutinho Peões lembra o documentário dele você sabe né o Peões ele fez pra pra não fazer aquilo que que tinha sido combinado com o João Moreira Salles que o João Moreira Salles ia acompanhar o Lula e o João Moreira Salles assim o fez e fez o filme dele da campanha do Lula e ele teria que seguir o Serra que era o candidato pro segundo turno e aí ele achou que não era o caso então ele no ano da eleição ele foi lá e fez o Peões né e e é muito interessante como como já pro final do filme de novo é na é na fábrica de automóveis é na hora em que você tá ali no ABC que você tem né um momento assim de total depressão do operário que ele entrevista e o operário ele devolve a pergunta né tá falando do problema da do desemprego gerado pela tecnologia né que é uma coisa que muito comentada historicamente isso né quer dizer e o Celso Furtado tem texto muito bom sobre isso né como que o desenvolvimento tecnológico é um processo que tem a ver com esta luta política né que quanto mais você substitui o trabalho humano pelo trabalho das máquinas você se aumenta o desemprego se aumenta né essa questão toda relacionada com o jogo político de poder aí como é que esse processo se dá e quem manda no processo e quem se beneficia com o processo né e aquela aquela hora que ele que ele tá falando desse processo que é trágico né que é é a a perda de emprego a todo aquilo que enfraquece a figura do trabalhador inclusive do ponto de vista das lutas coletivas tudo isso você tem expresso ali naquele documentário né em que o operário olha pra ele depois de contar tudo isso olha pra ele e diz você já foi peão aí o Coutinho quase que não consegue responder ou seja ele olhou o Coutinho de volta de uma forma bastante contundente né é muito interessante e o Coutinho não por acaso também escolhe aquele como o último contato que ele tem né com os peões né o peão de fábrica aí no caso e é isso mesmo quer dizer essas situações todas eu acho que elas trabalham de uma forma em profundidade essas vivências e nos trazem lições que acredito em vez de nos desviar de questões de caráter político relacionadas com a estrutura da sociedade e o jogo todo relacionado com poderes e tal de uma nova forma quer dizer é uma outra maneira de você sentir o processo de exploração do trabalho que não seja dentro de categorias muito genéricas né você tem ali uma situação particular que está ali simbolizando toda uma série de vivências no caso eu acho que me lembrei agora do Peões porque eu acho que o final do Peões aquela postura do operário ali que está com seu emprego totalmente ameaçado em função da incremento de tecnologia que vai substituindo o trabalho humano que é é um dos jogos né é uma das é uma das das estratégias né pra efetivamente enfraquecer né reivindicações de trabalhadores enfraquecer sindicatos tudo é essa ideia de tudo bem já que vocês estão exigindo eu vou substituir vocês por máquinas né não é que isso é assim dessa forma tão tão assim simples como eu estou dizendo mas é o processo eu não vou agora lembrar que texto ele fala muito bem faz um resumo né esse foi um texto que ele deve ter escrito ou no final dos anos 50 ou no começo não sei e e eu foi eu cito esse texto porque foi foi o que me chamou atenção pra isso pra essa relação entre tava lá eu estudante né nessa fase de de leituras pra ir entendendo as coisas e eu faz leitura que nunca acaba né porque a gente nunca chega a entender pra valer né fica sempre com o senso de de que falta algo e eu não esqueço eu não esqueço falei pô aí que eu entendi falei pô claro essa relação entre trabalhador o pessoal que é são os donos de fábrica ou os que investem o pessoal do e agora os rentistas como se diz né agora todo esse processo de capital financeiro né estabelece uma situação mais mais terrível e agora teve um cara nos Estados Unidos que fez uma piadinha que eu acho que é terrível né quando ele diz é tinha uma época que tinha o mito do self-made man né sujeito que por si só lutou conseguiu chegar lá então quando ele chegou lá independentemente de ter sido assim ou não ele vai dizer pra todo mundo que foi assim que ele tá lá porque ele é mérito dele e aí ele ora pra todo mundo dizendo olha vocês tem que ser que nem eu né e tem essa arrogância e tal e aí o cara fez uma piadinha agora já passou a época do self-made man agora a gente tá nesse mundo digital com a figura do self-made man né que é terrível né essa questão toda a gente tá vivendo uma situação muito complicada nesse plano da relação trabalho, tecnologia formação personalidade né que estabelecem né questões muito complicadas mesmo pra se ver Ismael peço desculpas e também peço desculpas a vocês que estão assistindo que eu caí algumas vezes que tá horrível então acabei tendo que levantar ou reiniciar aqui pra poder voltar eu queria trazer alguns comentários lá na transmissão ao vivo o primeiro deles é esse aqui do professor Guilherme né eu acho que todos esses comentários de agora tem a ver com o que vocês estavam conversando o do Guilherme é o seguinte a vida das pessoas do povo como uma tragédia né a gente percebe né essa configuração dos dois filmes o direito de viver expressar falar vem como a morte como disse o Piscinho Rodrigues né faz qual o cedro perfume machado que o derrubou e nessa mesma linha nessa mesma toada o Leonardo Amaral comentou aqui embaixo que ele acha bem curiosa essa essa relação com as tomadas de consciência dos personagens narradores nos dois filmes de como Paulo Honório se vê como uma figura monstruosa de aniquilação ao passo que Cristiano se vê como uma figura aniquilada então a gente tem esse contraponto em relação a essa representação tem a ver com a diferença de classe entre eles total total a autocrítica do Paulo Honório por mais humanizadora vem de alguém que passou a vida explorando de maneira brutal os camponeses e constituindo o seu capital e no caso do do Cristiano nós temos uma situação totalmente inversa eu acho que é interessante a gente estar fazendo esse diálogo entre os dois filmes porque é justamente isso um protagonista né e o está numa condição de classe e o outro está na condição oposta e isso é uma é um outro dado interessante e acho que isso também tem a ver claro com o momento em que foi escrito o romance com o momento em que o Leão fez o filme em 72 o romance é de 37 se não me engano é dos anos 30 então só tem esse detalhinho é um romance posterior a Vidas Secas e outros enquanto que o filme do Leão está mais vinculado ao mundo do trabalho no campo né enquanto que o filme do Arábia do João e do Afonso está trabalhando ele faz né na migração do Cristiano ele faz um um painel em todos os os tipos de trabalho né isso que eu acho interessante sem que isso fique forçado isso que é interessante o fato de ele ter motivações muito nítidas o fato de ele ser construído como personagem desde o início que ele ainda está na cidade aquela coisa com os amigos e o problema chega até ficar envolvido com droga e tudo isso e depois ele assumir essa postura de da pessoa que vamos dizer assim não no sentido psicológico mas no sentido social desajustado quer dizer ele consegue ficar um tempo em um determinado lugar mas logo né essa relação se rompe ele vai para outro né e aí a gente tem uma uma situação de de caracterização né desse percurso do Cristiano muito ligado à condição de classe e fica mais nítido isso quando ele chega em Ouro Preto e tem aquele trabalho né e não as outras vezes em que ainda estávamos em situações de plantações então ele poderia ser um personagem lá do São Bernardo recuando no tempo mas aqui agora totalmente urbano totalmente industrial e mais trágico por isso mesmo o Leonardo menciona essa questão do estado de solidão nos dois filmes e também define o personagem do Paulo Honório como a figura do afastamento enquanto o Cristiano um agregador bom em outra perdão pode comentar não só queria comentar tem toda razão e além de tudo tem o seguinte o Paulo Honório ele é o orgulhoso self-made man quer dizer ele ele teve todo um processo foi preso também aprendeu a ler na prisão tinha lá um sujeito mais velho que dividia a cela com ele ele aprendeu a ler já adulto depois ele começa a batalhar nas questões dele de trabalho rural e vai constituindo o que ele chama eu constituir o capital cada vez que ele fala na palavra o Gostão Bastos dá uma tonalidade muito forte nessa coisa e claro que no final ele ele é a figura do self-made que vai tardiamente né entender uma série de coisas ali ele tem um momento de compreensão inclusive em relação a Madalena e ele faz toda essa autocrítica o que não significa que a partir daí a gente não sabe o romance termina e não vamos ficar especulando sobre pra onde caminharia a consciência e a vida prática do Paulo Norte da mesma forma também o caso do do Arábia tem esse tipo de percurso que chega no momento que tem uma síntese ali o que o próprio personagem é capaz de enunciar que não tem horizonte não tem horizonte vocês querem não professora Ivonete Pinto menciona Walter Salles né Ivonete trabalha aqui com a gente na UFPEL e era coordenadora do 04 até ano passado ela fala que o Salles cita o São Bernardo recorrendo imagens fixas no final de diários de motocicleta só que sem a força do Ischman assim tem um aspecto aí da bom o o filme do do Walter Salles é é aquele que pega o ai meu do céu os nomes não o Che Guevara o Che Guevara e mais um companheiro lá que tem essa coisa das motocicletas e tal eu confesso a vocês o seguinte que o o o final foi ótimo a Ivonete lembrou Ivonete é lá gaúcha lá de Porto Alegre uma companheira de de reuniões de Sossini e de outras coisas conheço bem Ivonete por isso que eu falei opa Ivonete e ela tem razão eu não tenho muito muita memória desse final principalmente do diário de motocicleta não tem lembro de algumas cenas do filme mas eu não eu confesso que eu sempre acompanho Walter Salles mas tem memória melhor de outros filmes dele e não este caso mas ela 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 lembrou bem essa história das imagens fixas no diário de motocicleta eu não lembraria vocês lembram alguém de vocês tem algum comentário olha aí você mesmo lembro você lembra do de fim eu lembro 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 vagamente mas realmente tem uma uma citação tem uma tentativa de aproximação com o São Bernardo eu lembro o final do do Walter Salles do filme que ele fez que é o pessoal na fazenda tem lá o pessoal trabalhando na coisa de açúcar e no final o personagem vai embora consegue ir embora tem tem aquele ah é a adaptação abrindo o despedaçado Ismael Cadaré do Albanês é um dos um dos quase únicos é é charas que eu encontro na vida assim né Ismael Cadaré porque Ismael é difícil encontrar né no Brasil é muito raro né e e o Albanês um grande escritor né enfim é é adaptação do do Abril Despedaçado que é todo em relação tem esse universo de de vida em fazendas patriarcais em que a figura do patriarca estabelece as regras de 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 comportamento e de conduta e de maneiras de resolver os problemas tudo todas trabalhadas no campo da vingança né a questão da vingança e o personagem tem que né cumprir essa lei né dos feudos que feudos eram as lutas de família nesse período patriarcal né né e essa esses feudos ou seja essas brigas entre famílias proprietárias de terra né tem lá desde lá na idade média e no caso é interessante porque tá no filme do Walter Salles né essa questão do da lei da vingança que a personagem tem que obedecer e no caso ele consegue tapar o sacrifício do irmão mais novo né ele consegue ir embora e vai terminar o filme lá na praia no mar lembra que ele vai pro mar e aí o pessoal dizia aí tá aí o negócio de sertão mar aí tem uma evocação aí do Glauber mas muito muito dentro de outro contexto completamente distinto né e mas eu não lembro não a Ivone lembrou bem eu eu não tenho clareza naquele final lá eu não posso comentar Ivone desculpa eu acabei caindo novamente gente desculpa eu abri os pedaços mencionado não ouvi basicamente mas depois eu acompanho na gravação bom acho que antes de passar os outros comentários do chat valeria a pena a gente ouvir também o Rubens oi gente boa noite vocês estão me ouvindo legal estamos bom bom Ismael valeu demais assim por estar aqui por ser tão solícito e por comentar esses dois filmes que enfim acho que são bem caros pra gente e ouvir essas coisas vindo de você enfim é muito gratificante tanto no sentido de formação quanto no sentido de aprendizado mesmo de aula de ensino acho que é bem valoroso o que eu pretendo falar eu acho que vem um pouco disso que vocês tinham apontado e que você muito bem apontou que é a diferença desses dois narradores tanto o narrador de São Bernardo quanto o narrador do Arábia e uma coisa que o Leo trouxe nos comentários como eles têm características diferentes você apontou muito bem que é por causa dessa relação de classe quando eu penso nos dois filmes isso vem muito à minha mente são dois filmes que são narrados um por uma figura de patrão uma pessoa que não nasceu assim mas tornou-se patrão e o outro filme no caso do Arábia é narrado por uma figura de um trabalhador de um operário do início ao fim de um operário e o que eu acho que é muito curioso é como a postura desses dois narradores é diferente assim porque de alguma forma a morte é é o disparador desses dois relatos assim no caso a morte da Madalena é o disparador do relato do Paulo Honório assim e a morte digamos entre aspas simbólica é essa depressão essa depreciação esse autorreconhecimento da depreciação no Cristiano é uma espécie de morte também e enfim é quase um Brascubas né a gente não sabe se aquele personagem morreu mas a gente acompanha a vida dele depois de ele ter se apagado só que no caso do Paulo Honório uma coisa que é muito curiosa é que ele se senta para escrever as suas memórias na certeza de que ele tem algo a contar e isso se reflete muito na soberba dele assim isso é uma característica que está muito corrente no filme assim e outra coisa que tem a ver com o procedimento do Leon Hisman é que ao contrário do Arábia o Leon ele mostra as coisas que o Paulo Honório fala então tem uma cena que eu acho muito chocante que é que é quando ele começa a falar que ele estava depressivo depois que ele briga num jantar e ele está sentado assim num banco sozinho muito escuro e aí chega uma analena para acudir ele ou seja o narrador está nos contando algo que de alguma forma a gente está vendo em tela enquanto o Arábia ele faz um processo diferente o Arábia muitas vezes ele narra coisas ele nos faz acessar coisas que as imagens não necessariamente estão mostrando ou seja as imagens do Arábia nos mostram coisas assim quase de soslaio coisas é corriqueiras cotidianas assim que tem entre muitas aspas um caráter banal assim o que me leva a pensar essa diferença de disparador dessas duas narrações que o Arábia em alguns sentidos ele chega a ser quase quase que uma história de formação assim não vou dizer um romance de formação porque enfim é um filme né mas é o Cristiano quando ele começa a narrar ele conta que ele não sabe fazia muito tempo que ele não pegava num caderno e que ele nem sabia se ele tinha algo a contar mas de alguma forma e de maneira muito perspicaz ele narra ele encontra um início para a história que ele vai contar que é o momento em que ele sai da cadeia e ele encontra um fim ou seja ele encontra uma chegada naquela história que é o relacionamento dele com a Ana né o diário ele perpassa esse momento e de alguma forma esse personagem que não se reconhecia justamente pela sua questão de classe como alguém que tinha algo para contar à medida que escreve à medida que narra e é muito interessante como o filme como se dá o filme porque ele não narra para os outros ele narra para si ele escreve para si é um diário é um diário ou seja é uma coisa confessional em primeira pessoa mas à medida em que ele vai escrevendo que ele vai rememorando o que ele passou em que a experiência da força de trabalho dá a ele uma identidade ele vai entendendo que ele tem algum lugar no mundo independente de qual seja ao contrário do Paulo Honório que é alguém que começa a escrever por entender desde já que tem um lugar no mundo por entender desde já que precisa contar algo e eu acho que isso se reflete muito na postura dos dois filmes e muito na postura também de como os cineastas filmam isso se a gente for pensar o Arábia ele se aproxima um pouco daquela sensação do próprio conto do Joyce que está no Dublinense que é um menino que se apaixona por uma garota junto a alguns chelins e quer comprar um presente para ela mas quando ele chega lá na feira onde ele vai buscar um presente para ela ele vê milhares de coisas não consegue comprar nada e volta para casa ele descobre que poderia comprar algo mas no fim ele escolhe não comprar ele se desilude com tudo aquilo que ele está vendo e de alguma forma ele cresce entre aspas com aquilo mas ele aprende algo com aquilo enquanto eu não sei se o Paulo Honório consegue aprender com a história que ele mesmo conta muito por conta da posição dele não sei se você vê dessa forma também mas é uma coisa que vem muito latente quando eu penso nos dois filmes essa questão de classe que você falou eu acho que se dá muito a partir de como a gente consegue enxergar esses narradores assim o Paulo Honório aquela cena final que é o final do romance também ele fala ele tem uma autocrítica digamos assim eu não sei se é algo que vai se estabelecer com certa estabilidade na vida dele nem dá para estar se calculando sobre esse futuro mas no momento em que ele está dizendo eu não vou entender qual é o texto mas ele fala eu tem todo mundo mal eu fui oi vocês estão ouvindo não porque agora tinha um somzinho assim que vinha e desapareceu e aí ele ele fala faz a autocrítica pesada né que ele é egoísta de que ele é um cara que tem deve ter mãos enormes que tem boca enorme tudo aquilo que seja no sentido de trazer para si né abocanhar ou amealhar de outras formas ele faz a crítica né ele no momento final também ele volta a falar da questão da Madalena tudo isso vem dar um encerramento a reflexão gerada pela pelo suicídio dela uma espécie de meia culpa se vocês quiserem é mais complexo mas enfim tem esse aspecto de que ele está culpado né que ele está culpado e que ele está inclusive a depressão dele ele tem uma hora que ele se refere ao fato de que a fazenda também está meio moribunda e que ele fala ah se eu fizesse isso se eu fizesse aquilo se eu tomasse providência no sentido de fazer as coisas voltarem a ser o que era ele fica animado e de repente ele volta ao tom depressivo e fala é mas não adianta nada Madalena não estaria aqui para isso para aquilo ou seja esse lado depressivo também se dá com o Paulo Honório claro que num outro estilo né mas ele é ele é um processo em que tem a questão da culpa coisa que não tem no problema do do Cristiano o Cristiano não está culpado ele 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 sabe que é uma questão objetiva que vem do quadro social dentro do qual ele ele se virou muito bem ganhou força ganhou grandes vivências grandes amizades teve aquele caso com a Ana e que de repente vai se construindo essa depressão e acho que aquela sequência toda dentro da fábrica com aquele clima horroroso raramente às vezes eu vi cena de fábrica tão bem filmada e caracterizada com a presença dele ele está só ali ele não conversa com ninguém é um momento de silêncio dele total né e depois tem esse final dele sozinho lá então e a fogueirinha ali apagando quer dizer eu acho que há um tom depressivo que pode ter um estilo diferente num e no outro por causa das histórias são muito distintas e as condições de vida de cada um deles também mas há esse tom esse tom de depressivo por razões diferentes no caso do Cristiano sem culpa nenhuma não é isso que é a questão dele enquanto que no caso do do Paulo Honório é eu entendi tarde demais porque a cena da igreja lá da capela em que eles têm o papo ela está na cara ela é o momento que ela mais explicita né a situação e isso não não é suficiente ele ele deixa ela sair dali não faz nada e depois ele vai ficar sabendo que ela suicidou né então bom gente estou me alongando nessa resposta a você talvez a gente tenha aí uma diferença entre a escrita inevitável e a escrita improvável espontânea as personagens têm pontos de partida e chegam diferentes muito bem gostei dessa sua escrita inevitável muito bom o Léo Amaral comentou aqui no chat algo bem interessante sobre o São Bernardo vou colocar na tela para a gente ele falou que é curioso que a personagem da Madalena é uma figura das letras uma professora o Polonório a impede de exercer a escrita o registro que ele o faz com forma de lidar com os seus é curioso esse contraponto exatamente bem lembrado ela é a figura da escrita ela é professora ela é esse lugar que hoje é motivo dessa hostilidade do poder cultura escola universidade etc e que ele também ali o Polonório é hostil também a isso que ela traz que é totalmente totalmente distinto da experiência dele e é algo ao qual ele não não dá valor digamos ele ele inclusive acha que ela exerce má influência várias vezes ele fala disso mas depois que ela suicida ele na última fala ele fala a Madalena não vai estar aqui para cuidar de repente ele adquire alguma dimensão de maior preocupação com os outros e ele está culpado pode ser que esse sentimento de culpa não vá se desdobrar em nada muito consequente não mas o que é importante é que no final do romance o Castilhano achou que tinha que terminar com ele nesse nesse momento depressivo culpado e solitário totalmente só não que ele não que ele estivesse muito associado não porque ele tudo nele é calculado com relação se isso é vantajoso ou não é vantajoso pode lhe trazer lucro ou não aquela conversa que tem no naquele jantar que estão os os amigos tá o padre tá o outro que vem da cidade tá e a Madalena fala algumas coisas ele fica furioso e o Leão monta a cena a gente vê em cena o o Otton Bastos calado olhando com tá com o olho fulminante pra ela e pro que ele tá ouvindo em volta do Padilha que é funcionário dele e dos outros e ele ali naquele momento né você vê muito bem essa questão é muito bem filmado pelo pelo Leão é uma cena longa é uma das cenas em que tem mais diálogo no filme é uma cena longa e o próprio personagem do Paulo Norio também dialoga mais com os outros mas na hora H ele fica em silêncio absoluto né e tá pensando consigo mesmo e aquela cena que ele chama Madalena de comunista vocês lembram? e e com o tom do Otton Bastos falando um tom assim pra ele é o fim do mundo né na hora que ele vem com essa acusação né e e o Leão trabalha muito bem essa relação entre imagem e texto que essa relação entre imagem e texto é muito importante e o Norábia também tá muito bem trabalhado muito bem trabalhado eu acho que são dois casos bem bem distintos ao mesmo tempo formalmente e com decisões estratégicas de como né desenvolver narrativa o drama relação cena e voz tudo isso tá muito bem trabalhado muito bem trabalhado e tem uma coisa que não tem no esquema do peracente também no mundo da casa grande do Paulo Honório não tem nenhuma cena que tenha aquele sentido forte da amizade e do estar junto que você tem várias cenas no no Arábia seja porque estão cantando seja porque estão dialogando e maneiras diferentes de contar as histórias de vida e de ter uma relação de convivialidade positiva e aberta né isso você não tem no São Bernardo inclusive porque mesmo aqueles que tem algum poder local eles eles sempre conversam com ele com esse pressuposto que estou diante de uma figura poderosa né então isso os faz medir o que dizem o Padilha é um pouco mais solto e o Padilha acaba sendo o cara que ele realmente acaba agredindo de maneira mais nítida né mas o Padilha é protegido entre aspas da Madalena então isso vai compondo o quadro bom eu vou pular aqui o comentário do Léo por enquanto em relação à Arábia porque a Ivonete fala um pouco mais especificamente sobre a Madalena né ela diz que a Madalena é a grande personagem do filme pois é ela quem provoca a tardia consciência de classe do marido e ela também se sacrifica com sua morte como os heróis clássicos não ela é uma personagem trágica né daquela figura que não é que ela é vítima no sentido da figura fraca e da figura que não ela é uma personagem forte hiper forte né e enfrenta o Paulo Honório e no final né tem uma compreensão de de que ela não vai conseguir realmente alterar né o quadro da relação e o quadro da figura dele né enquanto dono da fazenda patriarca poderoso que explora todo mundo e que trata os seus o pessoal do trabalho muito mal né então ela tem essa atitude de suicídio que não é uma fraqueza não não é uma fraqueza é um gesto e o Bonetti tem razão nesse ponto eu concordo aqui no no caso do Arábia não tem essa questão a relação dele com o Ano é uma relação muito igual pra igual né assim e a crise se se dá e não existe esse tom assim de estabelecer a ideia da culpa como um ponto forte do rompimento mas de qualquer maneira eu acho que de novo você tem um aspecto da vida dele que é esta instabilidade das relações por força da mobilidade sempre procurada por razões de trabalho e que acabam gerando um estilo né que contamina a relação dele com a Ana também e nessa mobilidade nesse final do circuito nós chegamos ao momento mais duro mais depressivo onde não vai haver o que há no Paulo Honore né olha eu escrevi esse esse texto porque fui motivado pelo suicídio de Madalena ele vai percorrer todo um caminho no final do próprio retrospecto dele ele chega a alguma conclusão inclusive não puramente racional mas no sentido de sentimento mesmo ele ele está na fossa mesmo no sentido mais profundo muito deprimido enquanto que o caso do do Cristiano é outro ele não tem nenhum tipo de nem de ressentimento com com pessoas né porque não foi essa a tônica da relação pessoal dele nas situações todas vividas nem tem sentimento de culpa nenhum porque tudo que constituiu a convivência dele humana né tá tá marcado por uma uma outra tônica né bem diferente daquela do do Paulo Nório é interessante essa construção que o filme faz porque realmente não é que ele vai no final ter uma postura de ter algum tipo de coisa que ele acha que não chegou a fazer ou que com alguma relação pessoal que ficou mal resolvida não tem isso é e o Léo Amaral menciona aqui que na concepção dele o Cristiano é motivado a fazer seus registros textuais como forma de dar vazão aos sentimentos aí não necessariamente fantasmas mas supros de vida desse trabalhador eu também perfeito tem uma frescura no sentido tem uma vivacidade é um sinal de vida a escrita dele é uma forma dele estar enriquecendo a experiência dele e mesmo no momento da tristeza da separação não é uma coisa que tenha uma carga tão definitiva quanto tem no caso do Paulo Nório que é outra história de relação é isso mesmo Júlia por sua vez pergunta pelo que ela percebeu que tem como entre eles entre os dois personagens e filmes é a depressão profunda a solidão e o suicídio estou enganada não no caso do suicídio tem o da Madalena não é que o Paulo Honório ele está em depressão profunda e solidão mas isso é o final de uma situação que fecha um momento um ciclo da vida dele em torno da Madalena o que virá depois estará claro fortemente influenciado pelo que ele já viveu ele digamos assim ele foi capaz finalmente de aprender alguma coisa não se sabe o que ele vai fazer com esse aprendizado enquanto que no caso do 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 Cristiano não tem a solidão tem tudo isso mas não tem essa essa carga né em que há lá um momento de ressentimento depois há lá um momento de de amargura e no final a culpa que leva aquela expressão final dele é bem diferente o jogo porque aí no caso dele as relações que interessaram pra ele e que geram maior ele se detém mais nelas não tem a ver com relações de poder embora ele tenha tido embates como aquele com o dono da fazenda que é um sacana né não é fazenda como é que é é o caso da fazenda né o o xerica é o caso da fazenda e ele vai e aí ele rompe vai embora acha o fim da picada ele tem tem clara consciência de das situações de desigualdade de injustiças e de jogos de poder tal mas essas não ele ele conseguiu lidar com elas das mais diversas formas e essas não massacraram a ponto disso ser atônico eu acho que a solidão e acho que se dá ali é curioso como muda o tom do mundo do trabalho na hora que ele está ali na fábrica em Ouro Preto muito 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 opressor aquele aquele momento e ali você não tem mas aquilo que você teve antes que era sempre uma vivacidade uma capacidade uma energia ele vai como se exaurindo ali naquela situação e aí temos aquele final o Guilherme seguindo essa linha fala que a morte é o momento do cuidado de si no caso a morte da Madalena né é e fala que isso aqui em relação à Arábia o apito da fábrica de tecidos que fere os meus ouvidos né a música do interpretado pela Betânia Roberto posso só dar um parêntese aqui eu acho que o Guiga está falando da morte do Cristiano porque acho que o cuidado de si que ele está falando é daquela ideia do conhecer a si mesmo que ele fala que o conhecer a ti mesmo está dentro de um cuidado de si numa época de uma hermenêutica grega assim eu acho que é isso quando ele morre a gente vai ouvir essa fala dele eu acho que é isso o Guiga depois pode comentar lá eu acho que é isso sim é porque foi há muito tempo comentário então a gente acaba não está ligado a isso mesmo perfeito bom Marco Antônio Pereira importante realizador brasileiro contemporâneo diz aqui Ismael lenda viva e Maurício Vassali ex-aluno nosso que hoje está fazendo doutorado em Porto Alegre e sobre o Arábia sobre o trabalhador operário brasileiro fala que a escrita do Cristiano vem como um processo subversivo a reivindicação de um tempo que ele não detém nessa lógica de trabalho muito bem formulado muito bem formulado justamente essa lógica do trabalho tal como se põe ela rouba o tempo ela estabelece esse processo de muito bem lembrado aí tem Maurício Vass é o tempo subtraído é o tempo subtraído agora a condição de trabalho também que é o lugar onde ele tem a crise que ele está muito só ali cercado pelas máquinas já não tem mais a chance de fazer aquela conversa longa sobre as maneiras como cada carga é capaz de ser difícil ou mais fácil de ser enfrentada aquela coisa que tinha um tom e tinha um aspecto de de amizade de identificação positiva de valorização da sua competência então isso é bem diferente daquela situação de trabalho ali no meio daquelas formárias E o Leo Amaral comenta aí que formaria esses dois filhos formaria uma bela trinca com São Paulo S.A. com o Carlos que é o personagem do Valmor Chagas como intermediário entre Cristiano no Perari Paulo Honório Patral É digamos que o Carlos no aspecto de estar sempre ele tem um processo ele começa como trabalha na fábrica depois é que ele vai lá com o sócio e vira dono de empresa é um processo de ascensão também um processo de ascensão que por vários aspectos desse processo de ascensão que estão ligados às crises do Carlos que também está ligado à vida conjugal mas não necessariamente como ponto mas é um ponto importante e o final do Carlos como o que se afasta da cidade e depois volta lembra que ele pega o carro vai porque tem um aspecto importante que é o da de que a metáfora central do São Paulo S.A. é a questão da cidade máquina e isso é muito claro em vários momentos do filme também tem a cena depois quando ele volta e tem ele no viaduto do chá ali que é o pessoal andando para lá para cá todo mundo lutando contra o tempo vamos dizer assim e que fica muito nítida essa metáfora quer dizer existe a fábrica existe o processo de trabalho dentro da fábrica que é naquela coisa da linha de montagem que cada um faz uma parte apenas do trabalho e isso é um aspecto importantíssimo que separa o trabalho de fábrica do trabalho do artesão porque ninguém ali tem oportunidade de se ver projetado nos objetos que tudo que é fabricado na linha de montagem tem essa divisão do trabalho bem clara bem nítida mediada pelas máquinas e o filme faz com que a cidade também seja caracterizada por essa lógica então a crise do Carlos tem aspectos pessoais das relações dele com a mulher tem aspectos da situação dele com o sócio tem um monte de frustrações que ele vai tendo na medida que as coisas não correm como ele estava desejando e no final na hora que ele tenta se afastar desse mundo tem um gesto um pouco assim tempestivo de se mandar esse se mandar é puramente simbólico porque daí logo depois ele volta pega um caminhão que vem de volta para São Paulo e aí você tem de novo aquela imagem do chá e a questão da cidade máquina aliás eu tenho um filme comparando um texto comparando São Paulo S.A. com o filme do Beto Brant que é a questão da máquina minha que são totalmente distintas no outro e a cidade máquina contra a cidade não estou lembrando nem o título do meu texto cidade máquina contra a cidade a cidade que São Paulo é uma cidade arquipélago porque ela tem bolsões de convivência são ilhas que você tem reunidas pessoas de uma determinada classe de um determinado estilo de vida e que no momento em que você se desloca entre esses bolsões entre essas ilhas você tem um mar de violência de situações extremamente complicadas que vão marcando a maneira como as pessoas vivem em São Paulo que eu acredito que ainda hoje está assim o filme do Beto foi no momento que estava mais nítida essa discussão em torno da violência discussão em torno de problemas de desemprego de formação assim de situações e o filme do Beto é interessante porque ele toda vez que esses personagens se deslocam de um ponto para o outro ou eles vão para elevados ou estão em túneis são situações em que na cidade você só está seguro no elevado você está passando de carro no túnel a ideia de que a cidade perdeu aquela unidade que ela tinha enquanto cidade máquina no filme do Persson porque a cidade era menos marcada por esse tipo de separação como está de um tempo para cá agora você tem muito isso a pontos em que é complicado você se deslocar você só passa de carro a classe média para cima só passa de carro e está assim só para usar de novo essas minhas brincadeiras com o mundo digital é que o pessoal pega os seus carros vai seguindo o Eise e de repente entra numa zona perigosíssima que não conhece porque aquele aparelho não está programado para ver a humanidade naquele cenário de vias naquele labirinto ela vê apenas a história da mobilidade tem muita gente que em São Paulo achar melhor não usar porque você pode usar e chegar e ter um problema sério porque esses aplicativos eles não te dizem olha você vai fazer esse caminho e o caminho que você vai fazer é caracterizado por tais e tais condições não é só o aspecto viário e eu conheço gente eu já mesmo já tive situações complicadas seguindo eu não gosto de seguir esses aparelhinhos eu não tenho nada contra contra ciência tecnologia aliás só estou falando de brincadeira aqui mas sou engenheiro formado não tenho problema com isso eu tenho problema com a maneira como isso está sendo instrumentado no nosso mundo daí eu fiz aquela piadinha lá do selfie made é a imagem que faz as pessoas antes era a ideia do self-made era uma ideia dura a ideia do vencer a competição pelo seu esforço era uma expressão muito alto de autoelogio o self-made olha não fiz nenhum tipo de barganha não fiz nenhum tipo de concessão eu sou uma pessoa que chegou aqui por meu próprio mérito a história da meritocracia e a brincadeira do selfie agora eu sou preocupado com a minha imagem enfim estou falando demais agora a Fátima a Fátima do Nardelli a Fátima também o pessoal lá do Rio Grande do Sul ela manda aqui os parabéns um abraço um abraço para você Ivonete e para você Fátima Lê Guilherme Cavalhosa e o Guilherme perdão Guilherme Cavalhosa desculpa você vai citá-lo aí se você quiser ler fica à vontade não, não então leia em voz alta tudo bem no Arata não há uma moral burguesa não é mesmo no castelamento exegético a exegese do Cristiano é uma expressão do necessário me pediram para escrever por isso estou escrevendo e tem a ver também com aquela passagem dele pela experiência do teatro da fábrica como eles diziam aquela experiência foi uma primeira vez em que a questão da representação do recuo diante da vida pragmática para você se mergulhar em outro universo para poder fazer disso uma reflexão agora acho que se me pediram para escrever digamos assim é uma forma dele não querer dar um ar de poder agora eu vou fazer isso mas na verdade quer dizer claro se ele não tivesse topado aquela experiência ele não teria sido incentivado a tanto ele mesmo procurou a procura dele o levou a uma situação em que escrever não foi apenas não quero mas pô não mas eu acho que ali tem um lado retórico dele fazer um pouco como lá o Paulo Honório de outra forma olha eu sei que eu não escrevo bem eu sei que eu não sei escrever quer dizer ele já está um pouco avisando o leitor é isso aí e eu acho que o Cristiano de uma forma mais mais sincera até e mais não tão dramática digamos ele ele está querendo dar o sinal de que ele não está sendo arrogante não está sendo querendo dizer que ao escrever ele está querendo manifestar algum tipo de valor que não é partilhado pelos outros etc o Rubens fez aí um sinal não fez? acho que ele travou não sei se ele está nos ouvindo não não eu ia vocês me ouvem gente? alô? sim oi como me ouvem me ouvem tudo bem? pode valeu não eu só ia crescer um comentário que é que o fato de que o Cristiano ele é lido né ele é lido por um terceiro ao contrário do Paulo Honoro assim então vem alguém de fora que é o personagem do André que é alguém que é quase alienígena aquela narrativa do da trajetória do trabalhador e que por um acaso do desmaio dele e da chegada na casa dele de ter se cortado com o objeto acaba por achar aquele diário assim então existe essa mediação nessa narração ou seja a escrita do Cristiano eu acho que ela nunca foi imaginada dentro desse processo narrativo assim do filme como algo que ia ser lido por aquele garoto talvez como algo que ia ser lido por alguém principalmente por aquele garoto assim então acho que existe uma mediação também desses dois mundos nesse processo de escrita porque a gente só acessa aquilo devido a leitura do André que é esse personagem que vem de fora ou seja em nenhum momento o Cristiano faz gestos que pudessem levar a ideia de querer achar o seu leitor ele não tem esse gênero de querer achar um leitor mas como todo mundo que escreve esse leitor mesmo que não seja procurado mesmo que seja hipotético está presente né no caso ele eu acho que de novo tem esse aspecto né de olha se alguém achar isso aqui não pensa que tem muita pretensão no que eu estou fazendo isso é um ponto marca de uma consciência da sua condição de estreante naquele mundo e portanto alguém que poderá ter desajeitos tal então avisando o leitor não estou querendo dizer que eu com este texto com a minha escrita eu vou dar grandes lições né estou muito imbuído de da daquilo que eu vou ensinar aos outros a partir daí né ele não quer dar esse tom aproveitar para complementar um pouco o que o o Gui está falando porque assim uma coisa que me pegou quando eu assisti o Arábia é que esse personagem do André ele não volta ao filme e de fato eu acho que nem cabe voltar mas o que me fez pensar então qual é esse papel né dele no filme assim porque a gente inicia o filme com ele andando de bicicleta com um bandido assim aquilo aponta para algo totalmente diferente a gente acompanha esse personagem a gente vê que ele é alguém que olha para essa fábrica por uma janela ele esboça desenhos mas de certa forma aquilo por mais que ele observe está fora da compreensão que ele pode ter do que seria esse lugar assim eu acho que de certa forma né o Afonso e o João ele posiciona o André próximo talvez de quem vai ser essas pessoas que vão assistir a esse relato né porque na entrevista entrevista no debate que a gente teve até com o Afonso quando ele falava sete anos e maio ele falava o seguinte né que o personagem do Fael a gente não quer se aproximar dele quer justamente mostrar essa disparidade que tem entre outras pessoas que assistem e a história dele né então assim o fato eu acho que esse personagem do André não voltar a gente não ter uma resolução para ele porque é uma coisa muito forte que eu tenho vendo os filmes do Afonso e nesse caso também do João que você não tem uma resposta a dar a esse personagem né como se você se aprendesse assim como o Ismael também trouxe o exemplo do Eduardo Coutinho que é quando o personagem pergunta você já foi peão né então eu acho que é muito disso assim ele traz esse personagem que às vezes me parecia deslocado mas que ele dá muito a entender os posicionamentos possíveis ao se ver um relato dele que de fato poucas pessoas por mais que possam se espelhar em algum momento se ver essa condição não é compartilhada né e eu acho muito interessante e também trazer aproveitando já que quando ele né se ele começa a escrever por causa do teatro a escrita dele passa o tempo do teatro né ele continua como se ele tomasse gosto então é e quando ele chega naquele final que ele vai falar da fábrica ele começa a usar metáfora ou seja não é só mais uma escrita de alguma forma ele quer fazer uma literatura uma poesia né ele se compara a cavalos cansados assim né que eu acho que esse processo de se pôr escrevendo a própria história de se ver como quase que é arte que é isso assim você ele toma um gosto por aquilo ele quer escrever de alguma forma por mais que que eu ache essa pretensão de não ser lido ou não de alguma forma ele chega nesse momento que é de fato assim tentar transcrever metaforizar aquela condição que ele está né eu acho assim isso vai aumentando a relação dele com a própria escrita né ele vai o que é se esperar né começa a fazer na medida em que ele vai se sentindo mais à vontade sentindo que ele está desenvolvendo melhor a sua escrita ele vai tendo uma postura de quem digamos assim fica com mais coragem de dar passos mais no sentido literário da palavra aí né no seu estilo etc isso é um dado importante e eu acho interessante você ter lembrado a gente não tinha comentado essa questão do André é que o André é uma figura muito estranha né ele não não participa do mundo ele tem ainda não digamos assim está numa idade ainda que não era de se esperar que ele já estivesse envolvido com o mundo do trabalho tem uma situação familiar de classe média tem é outro papo e o que é interessante é o que leva esse menino a ao ver ao encontrar o caderno voltar para casa e depois voltar lá você tem um processo pelo qual ele vai uma vez sabendo que existe aquela aquela escrita do cristiano ele vai trabalhar essa questão que vai ficar lá na no inconsciente dele e depois é uma coisa que volta e ele chega a um ponto que ele vai fazer alguma coisa que não é lá muito digamos assim sem que alguém tenha algum tipo de reserva falar não eu não vou porque por que que eu vou lá ele foi bisbilhotar tem esse aspecto de ir lá para examinar por uma questão de curiosidade algo que que não lhe pertence algo que não lhe foi oferecido algo que está lá na vida privada do cristiano é um segredo digamos assim dele e ele vai lá pegar esse então isso leva aqui também o André apresente esse aspecto de que sabendo como é que são as condições na fábrica vivendo naquela naquele entorno e tendo né um quadro bastante claro não de quem trabalha lá mas de quem já convive com todo está ali cercado por esse mundo ele 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 fica curioso ele quer saber por que aconteceu o que aconteceu quer dizer o que levou a que isso acontecesse isso é uma forma de ele já estar nesse sentido numa postura positiva de querer entender né o que aconteceu e é e é curioso porque ele fica lendo ele não leva porque também ele sabe que ele está fazendo algo um tanto quanto né criticável pelos outros então ele não vai partilhar aquilo fica lá né e vai lendo todo mas essa num filme é interessante essa criação do leitor né porque você tem uma situação que aí sim dá mais esse sentido que foi acho que o André que levantou que é essa questão da escrita do 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 Cristiano que é da não pretensão mesmo né quer dizer se o filme começasse com o André sentado para escrever daria um tom né diferente desse tom no qual a gente não viu e quem descobre é uma outra personagem e que revela esse lado do Cristiano que que nós não 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 sabíamos disso não tínhamos nenhum dado não sabíamos nada do Cristiano nesse momento esse é que é o ponto e é a partir do fato de que ele escreveu é que ele passa a ser o personagem e protagonista do filme não fosse esse caderno encontrado pelo pelo André não tinha filme não tinha tal como essa história se construiu é um ponto fundamental né que dá também um tom mais simpático a a situação do Cristiano né de encontrar esse leitor e sem que ele tenha tido ele o tempo todo ele é muito muito destituído de qualquer arrogância de qualquer uma pessoa muito aberta tem muito no certo sentido ao contrário do Paulo Honório claro sem ambição assim no sentido de domínio no sentido de poder gente tá com uma questão para resolver aqui minha mulher Elisaura ela teve uma queda agora na sexta-feira e teve um problema aqui deslocamento de uma vértebra então ela tá precisando de alguns cuidados aí e desculpa eu tava falando desse caso pessoal aqui mas aqui realmente eu tô agora precisando ver como é que estão as coisas inclusive em termos da como eu disse pra vocês a gente começou sete então ainda não tudo bem ela tá bem lá não tem nada de dramático não mas é mais uma questão de que não não tem nada de dramático é mais uma questão de que já tá na hora de eu ver o que ela tá precisando lá coisa simples sem problema sem drama mas achei ótimo você vê eu não tinha nem notado que nós tínhamos já tomado duas horas e meia agora já estamos com mais de duas horas e meia de conversa tava ótimo e agradeço a vocês pela super legal essa conversa viu e as pessoas que também se manifestaram aí muito boas manifestações e tal e aquela simpatia lá da Fátima Leida e da Ivonete lá fazer observações e agradeço também a elas e a vocês eu acho que muito legal acho que isso é uma coisa que essa iniciativa e esse grupo aí de vocês tá 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 ótimo obrigado Ismael 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 a gente também te agradece bastante foi um prazer enorme te ouvir trocar contigo enfim a conversa vai ficar registrada lá no canal Cineclube no YouTube depois a gente pode compartilhar com mais pessoas também que não tiveram condições de assistir em tempo real a gente pede desculpas também pela demora né o atraso acabamos passando pelo horário e desculpas ao Jean que tinha feito um comentário um comentário um pouco maior aproximando os dois filmes mas depois eu eu converso com ele com mais calma já aluno nosso aqui na UFPEL é isso a Universidade Federal de Pelotas aqui no Rio Grande do Sul te agradece o colegiado dos dois cursos de cinema também cinema audiovisual e cinema de animação que nós temos aqui e o 04 Cineclube tá sempre de portas abertas pra você voltar quando quiser sinta-se à vontade acho que você vai ser sempre uma referência muito importante pra nós valeu demais muito obrigado vocês ficaram martageando meu ego aqui em vários momentos sempre bom muito legal e e vocês estão em Pelotas né tá certo então vocês estão próximos lá da Fatimara Leida vocês devem conhecê-las não? a Ivonete é professora do curso a Ivonete é professora aqui do curso é não aí tem um bom inclusive o Sul do Rio Grande do Sul tem uma excelente tradição né vocês tem uma figura que uma vez lá na Sossino eu já disse isso na reunião da gente lá o Inésio de Souza é uma figura extraordinária que constitui o mundo pra citar só pra citar só esse caso né claro que a UTS mas o Inés constitui uma figura que já estabeleceu uma boa tradição de crítica de cinema de pensar o cinema e tal isso naquela geração anterior a entrada em cena do mundo universitário né eu sou da primeira geração dessa entrada em cena da universidade os cursos de comunicação no Brasil de cinema em particular todos começaram no final dos anos 60 67, 68, 69 e eu entrei aqui na Escola de Comunicações e Artes da USP que começou chamando Escola de Comunicações Culturais em 67 quando eu já estava pra lá da metade do curso de engenharia mas eu não larguei totalmente não sabia muito bem no que ia ser minha vida etc mas fui até o fim do curso de engenharia mecânica e e na época na época que começou a existir a chamada mecatrônica que é essa coisa que a gente vê na indústria hoje que é a mistura de mecânica e eletrônica a mecânica eletronizada e vocês imaginam quando eu tive curso de computação o computador tinha o tamanho de um armário assim de 3 metros de largura por 3 de altura assim um negócio isso era um computador e programar o computador era fazer um chamado diagrama de bloco que você tinha que fazer linearmente as operações e depois perfurar cartão que você tinha que jogar o cartão lá dentro do computador e era pela perfuração que ele entendia a mensagem que estava sendo dada então a gente vê hoje o celular é uma coisa incrível foi rápido foi muito rápido foi vamos supor vai de 70 quer dizer rápido para quem tem 70 anos para vocês a gente tem uma noção de tempo que depende da idade você vai ficando mais velho e você vai achando que nossa foi ontem e a memória vai criando essa relação com o passado que é muito curiosa vocês não vocês estão ainda não vocês já nasceram no mundo digital né eu acho que sim eu ainda nasci no mundo analógico quando era a fita magnética para ter o vídeo quando eu filme ainda filmei em VHS filmei em VHS e depois a gente para escrever ah mas pelo menos você já nasceu na época do computador para escrever acho que a gente brincou na rua um pouquinho ainda né eu fui na máquina de escrever eu tinha que escrever aquela coisa de fazer pós-graduação escrever até era uma máquina de escrever não tinha essa coisa de você poder apagar fazer tudo que ele que faz pegar um parágrafo deslocar não você tinha que fazer página por página e se tinha erro você tinha que fazer de novo a página inteira era um porro hoje em dia é impensável mas tá bom Motti parabéns para vocês também viu gostei muito da conversa foi muito bom muito legal valeu demais Ismael muito obrigado por tudo obrigado Ismael foi um prazer valeu Ismael obrigado foi um aprendizado imenso melhor para sua esposa também muito obrigado para mostrar para vocês que eu não estava sendo preguiçoso não é que tinha muito um problema senão a gente continuava a conversa tá tchau tchau stop que stop que Tchau, tchau.